O Jogueiro! Entramos na caminhoneta Taiana dormiu Chegámos no hotel e Taiana começou a chorar Porque lhe doiam os ouvidos por causa da pressão do ar, mal que aterramos Começou-lhe a doer os ouvidos Chorou, 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 chorou a noite toda Uééééé! E é isso pessoal, o Yasmin está ali, vamos para a piscina agora Vou-vos mostrar mais ou menos como é que isto é Faz cholo, chove Faz trovoada, faz cholo Faz calor, só não faz... Hã? Só não faz é frio, nem? Mais Gostaria a gostar muito de Punta Cana? Sim Será? E é isso pessoal Vamos aproveitar, vamos à piscina, vou-vos mostrar o hotel O que é que ela está a fazer mano Agora vamos-vos mostrar muito mais Onde vamos, vamos às ilhas, vamos fazer muitas coisas Vamos ver se vemos aí uns animais uns macacos É que o macaquinho era altão que ame bem O que é isso? O que é isso? Vamos ver se vamos ver animais Por isso? Tchau 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 Acordei este vlog aqui Acordei este vlog aqui Acordei este vlog aqui Está aí a Tayana, ficou chateada Ela já fugiu E pronto, hoje vamos a uma ilha Ilha de onde? Vamos à ilha Saona Vamos à ilha Saona Ver a Mohana E é isso Hoje o vlog vai começar aqui na ilha Até já Está ali Yasmo Já nos abandonou Olha a cara da Resmanguana Resmanguana Zaro Tem, tem não? Acordou chateada hoje Não, ainda não Não, daqui a pouquinho Calma, só quero perguntar se estás feliz Toma Calma 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 Está aí a Cumelona Fizemos a nossa primeira paragem, aqui Tayana chama Lixou ali Alen de todo Teve Meu, são sete da manhã E a música está assim As colinas não iam Man, as colinas estão a rasgar Sete da manhã as colinas estão a rasgar Creno Nós não estamos em uma rua, estamos em uma discoteca. DJ está forte hoje. Não gosto não. 7 da manhã. Como é que faz para pegar os dois? Como é que faz para pegar os dois? Fizemos esta paragem, parece que estamos a fazer uma paragem em uma discoteca. São 7 da manhã e estamos em umas bombas. O porteiro está ali. O porteiro está ali o gajo. Isto são umas bombas, literalmente. E a música está assim. Mano, só aqui mesmo. É isso. Até já. Daena, vamos, vamos. Desculpa. Carinho. Vamos. Ei, agora vem conosco. Ei, ei, ei. Agora vem conosco, mano. Curado. Tchau. Eu acho que ele está com fome. Ele está com fome, ele quer comer. Ele quer tipo a minha comida. Tchau. Tchau. Vamos, vamos, sai. Tipo, alguém vai conosco. Tchau. Tadinho. Tchau. Está aqui começar bem o dia. Ficou mais pertinho aqui em Punta Cana. Ok. Agora fiquei com vontade de ver outra vez. Eu nunca vi tanta hora. Mas quando vai ficar com vontade. Quer saber como é que tu estás? Quer saber como é que tu estás? Epa. Já estás protegida? Sim. Não. Ei, não gostaste? Está a gostar? Gostaste a viaja do barco? Não. Gostaste a viaja do barco? Não. Não. Não, não. Não. Vamos ver a sua vista. É a que está vendo? Aqui está. Estás a gostar? Tens fome. Tens fome? Está entusiasmada para ir ver as tartarugas? Estás? Não sabe para onde vai o dinheiro. Atenção, ninguém é obrigado a comprar, compra quem quer. Eu gosto de dizer para vocês saberem para onde vai o vosso dinheiro, simplesmente, só isso. Mas ninguém é obrigado a comprar, compram se quiserem. Se não quiserem comprar, não compram. Se quiserem doar, também têm aqui esta caixinha, podem doar, sem problema algum. Está bem? Então lá, se quiserem, podem sair por esse lado. Quando há, há. Quando não há, não podemos fazer nada. Mas não fiquem disto, porque o importante é que elas nascem e cheguem todas ao mar. Está bem? O calor que as matou, porque o ninho, a mãe deixou os ovos muito à superfície. Então o calor aqueceu muito e matou as tartarugas. Mas vocês têm aqui esta foto que foi tirada no momento em que ela estava a colocar os ovos. Vê-se aqui a parte de trás da carapaça e da cauda, a barbatana, ela estava a colocar os ovos. Aqui esta foto, tem aqui também um ninho. Este tipo de ninho, o negro recolhe. Porquê? Aquele lixo, esta vegetação toda, este ninho se ficar ali, no dia em que as tartarugas saírem para caminhar à água, o lixo vai desorientá-las com a direção da água e elas vão acabar por perder-se. Eu sou mesmo a querida, sabes? Então. Tu para me tirar as fotos, fazes grandes filmes e eu estou-te sempre a tirar fotos. Assim é o fotógrafo. Sempre. Olha lá, aqui tem mais sargaço. Pessoal, eu não falei muito aqui neste vlog, porque nós tínhamos um guia. Ele estava sempre a falar, por isso eu não ia falar por cima dele, nem estar ali a chatear o pessoal a falar. Tirei umas imagens, mostrei como é que é isto, esta beleza aqui. É incrível. A água parece que saiu de um filme, nós chegámos à praia e ficámos tipo... What? E é isto. Tiana está por aí, não sei onde é que ela está. Tiana arranjou um amigo e já não quer saber de nós. Juro. Tiana está ali, já nem quer saber de nós. Mas a água, isto é maravilhoso. Vou deixar umas imagens aí para vocês verem. Maravilhoso mesmo. Por isso, quando está a fazer xixi, aproveitem. Pessoal, paramos aqui na última praia. Que é a praia do canto. Praia de Belacanto. Acho que é assim que se diz em espanhol. Mano, isto é um paraíso. O último paraíso que vamos visitar. E parece que eu estou a ouvir macacos. Vamos ver se eu estou a ver ou ouvir mesmo macacos. A sério. Ou é mentira. Agora estou curioso para saber se isto é macacos ou não. Mas de certeza que não. Ou é. Tipo, o macaco que a gente viu, tivemos que pagar para tirar foto com eles. Eu queria ver se existe, tipo, macacos selvagens aqui ou não. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado deste vlog. Não é um vlog todo xpto. Mas... Mas pronto. Espero que a qualidade esteja aí. Espero que também tenham gostado das imagens. Vai terminar por aqui. Fiquem com as imagens. Anteriores a estas. As imagens do hotel não vos mostrei porque... É hotel. É só hotel. Tipo piscina. E etc. Não tem muito. Só para dizer que também nos divertimos. Tínhamos aqui um grupo de outro barco. Isto é por barcos. Tínhamos aqui outro grupo também. Quando chegamos à ilha conheceram a Yasmin, meteram a música dela. Todos cantaram e etc. Mega fixe. Também vão ver aí. No vlog. No decorrer do vlog. E é isso família. Por isso. Espero que tenham gostado. Estamos em Punta Cana. E pronto. Espero e até a próxima viagem.